Então é o Wellington com o ponto esquerdo e o Rato com o ponto direito. E que inversão de bola do Nestor, vem o chute e cruza. O longo, estufou no peito bonito o Wellington, o Rato bem aí pertinho de bola. Na pressão, Caleri, ajeitou a bola para o Wellington Rato, na caça dele. De final, quem passa em primeiro joga em casa a partida única das quartas. No Wellington, deu certo ainda, o Wellington Rato escapuliu um pouquinho. Foi buscar, vem de novo bola para a área. Inversão boa porque pegou o Wellington Rato do outro lado livre. Com espaço para dominar, passou Rafinha. Vai com tranquilidade o São Paulo. Arboleda, toque de primeira do Wellington Rato. Tradicionalmente a gente mostra na TNT. Hoje vai ser lá no canal Space, tá? A partir das 11. Rafinha, o Wellington Rato aparecendo bastante. Trabalho de bola do Wellington Rato, se apresenta Pablo Maia. Com cadeira, né? Nessa época não tinha. Sim, nessa época cabia. Tinha jogo aqui de 130 mil, 140 mil. Aí o detalhe do Cicinho no passe errado do Wellington. Chegou travando por ali o Wellington Rato. Como disse, deu a bola o São Paulo de novo. E aí vinha o Ituano na tentativa. O jogador de São Paulo. Tem novidade na HBO Max. Essa mirada de jogo aí para tentar desorganizar um pouquinho o sistema defensivo do Ituano. Wellington Rato. O São Paulo. Trabalho de bola aqui com o Wellington Rato. Esquerda, o Wellington deu o tapa. O Wellington Rato para trás. Passou essa bola. Pedrinho tentou. E quase jogou. Ele. Wellington. Começa ali, Pedrinho. Autorizou o árbitro. Wellington Rato ou Pablo Maia? Vai Rato! E por enquanto, zero para o São Paulo. Zero para o Ituano. aitô. E e? Ah! E aí Ah! 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 Oh! Ah! A! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal